Quem entra aqui comigo conferindo os lançamentos do verão 2004 é ela que ainda não tinha entrado no hall dos entrevistados do verão Fecha, Let's Salles É, porque esta é a primeira vez que eu assisto um desfile de moda Nossa, que coisa bacana Recebo convites pra todos, mas nunca tem um tempo, nunca aconteceu Eu acho que a partir de hoje eu vou passar a frequentar os desfiles de moda É um belo espetáculo Eu gosto de roupa bonita, eu acho que todo mundo gosta É importante como a gente vai cobrir o corpo da gente Que a gente usa pra cobrir o corpo Que geral na média Dessas que realcem a gente, né? Que sejam cúmplices da gente, que componham bem o nosso visual O que é o teu guarda-roupa? Eu gosto do esporte fino É, eu gosto Marca predileta no Brasil? Não, não tenho, não tenho não Gosta do look, é isso, independente É, eu passo na loja, olho, gosto, compro Mas eu gosto da Maria Bonita, a Mara Mac Agora tem uma nova, no Profano eu gosto Eu gosto de efeito imediato Gosto de Vixnu, é uma loja nova Que tem uma moda também muito interessante Gosto sim Gosto de roupa bonita Ah, você tá falando pro Rio Grande do Sul Acho que já tivesse belas passagens por lá, no São Pedro É, estou passando lá daqui a pouquinho com o meu espetáculo Veneza Que é lindo Como é que é teu personagem? Lindo, lindo, lindo É um belíssimo personagem É um belíssimo texto Além da direção de Miguel Falabella Com Tuca Andrada A Laura Cardoso Juliana Barone E a Débora Olivieri É um texto lindo, poético, lúdico Que as pessoas riem enlouquecidamente E no final se emocionam profundamente Geralmente teus personagens, pelo menos na televisão Sempre são muito engraçados Deixa a gente muito à vontade É, eu gosto de trabalhar com humor Gosto de divertir as pessoas Gosto de... Gosto do riso Dizem que o riso é o som predileto de Deus Eu também... Eu acho que sim Um dos mais divertidos foi aquela novela com a Marília Pera Que eu esqueci o nome Que todo mundo era fofo Que todo mundo era fofo Kika Jordão Kika Jordão Kika Jordão tá bom Beleza Eu vou passear por aí um pouquinho Com certeza A Let Salles aqui com a gente Obrigada, A Let Salles Tudo de bom